Música Se destapa a madrugada junto aos encantos da aurora Trazendo no seu reponte sonoridades de espora Quem contraponta o requintem de um chapéu de abatapiada Se acolher ao mesmo anseio da cincha bem apertada É assim que a estância desperta e o mundo do peão mensual É a cadência que convida dentro da alma repica Porque no grito de vamos, remanchando ninguém fica É a cadência que convida dentro da alma repica Porque no grito de vamos, remanchando ninguém fica Na estância da pitangueira Sou peão de campo e sustento A obrigação que carrego Dependurada nos tempos Conheço cada volteada Não refugio o sacrifício Pois nasci pra escorar os golpes Que se leva neste ofício Conheço cada volteada Não refugio o sacrifício Pois nasci pra escorar os golpes Que se leva neste ofício Que se leva neste ofício Sou peão de campo e por algo me pareço enfeitiçado Porque o meu corpo padece longe do berro do gado Não é para o frente o domínio que me firma nos arreios Quando a função pedevasa num parador de rodeio Lidas de campo e de brete Gritos de forma e de volta É a sinfonia baguala Da cachorrada da escolta É assim que o tempo se embala E a estância segue seu rumo Mangueirando seus apegos Que um dia serão consumo É assim que o tempo se embala E a estância segue seu rumo Mangueirando seus apegos Que um dia serão consumo Da estância da pitangueira Me agrada ser pelo mensual Balanceio e abro o peito Na costa do banhada Erguendo no sarandeio Do grito chucro que estampou Junto de um lote de pampa A força de um pião de campo Erguendo no sarandeio Do grito chucro que estampou Junto de um lote de pampa A força de um pião de campo A força de um pião de campo A força de um pião de campo A força de um p include O BYSHIP A força de um Administration